Dosto do Miki Conteso! Rishigo, Rishigo Conteso! Dosto! Dosto do Miki Conteso! Da, ere, salário do Rishigo Conteso e diga assim! Rishigo Conteso! Bê-خyali میں بھی تیرا ہی خیال آئے کیوں بچھڑنا ہے ضروری یہ سوال آئے تیری نزدیکیوں کی خوشی بے حساب تھی اسے میں فاصلے بھی تیرے بے میں What's up guys! आमना एकोन ग्रामेरे की शुन्दर मरण बरीवशे घुट्जास छी आमा शाथ यासे मनना इसलाम मून एंड आरवाचे शामने आमातेर हीरोता सुपाई स्टरगान शुठ बरीषे घ्यंगडा आमना सबामील आरस्त तसी तुमना कॉदे दान्चोरी tecn sind तुमना यमनभावे हट्ट समवनाचो तुमादरां आरह मेरे किसो बल VOICE ुआ कि रे These near as nilplas O que é que você quer é isso? O que é isso? O que é que você quer? Você deseja que eu... É que, seu senhor não achou É isso? O que é isso? Não, não! O que é isso? Isso é isso! Nós não sabemos isso O que vocês falaram agora? Ok, 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 ok Ok, ok Ok, ok, ok Aqui você não vai estar daqui Ei, continua a colocar saquela Eu dou dumbas Estilo sim por todos os problemas Então eu estou usando uma foto Sim, 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 sim. É aqui o outro vídeo. Você quer ir para mim? Não tem a gente aqui. Você quer ir para o outro vídeo? Eu queria ir para mim? Você quer ir para mim? Ele deixa para mim. Vamos lá. Vamos ver, você quer ir embora. Você quer ir para mim? Você quer ir para mim? A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.